É as lovinhas Sabe a minha melhor roupa, o sabão achou A pizza do domingo, a borda queimou Eu sigo sofrendo, com o coração doendo O Uber não para de cancelar Já não importa, eu nem sei onde você está Com a sorte que eu tô tendo Nem cartomante, nem terreiro tá nós resolvendo Pra que que eu quero vergonha na cara Se sem você a minha sorte acaba Eu me humilho mesmo, eu venho mesmo Eu corro atrás de você Foda-se, o mundo seu vira piada Pois sem você eu não sou nada Eu recaio mesmo, eu nego mesmo Eu corro atrás de você Porra, que saudade de você É as lovinhas Sabe a minha melhor roupa, o sabão achou A pizza do domingo, a borda queimou Eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo, com o coração doendo O Uber não para de cancelar Já não importa, eu nem sei onde você está Com a sorte que eu tô tendo Nem cartomante, nem cartomante, nem terreiro tá nós resolvendo Pra que que eu quero vergonha na cara Se sem você a minha sorte acaba Eu me humilho mesmo, eu venho mesmo Eu corro atrás de você Foda-se, o mundo seu vira piada Pois sem você eu não sou nada Eu recaio mesmo, eu ligo mesmo Eu corro atrás de você Pra que que eu quero vergonha na cara Se sem você a minha sorte acaba Eu me humilho mesmo, eu venho mesmo Eu corro atrás de você Foda-se, o mundo seu vira piada Pois sem você eu não sou nada Eu recaio mesmo, eu ligo mesmo Eu corro atrás de você Porra, que saudade de você As lovinhas Mas eu não sou nada Nós chegamos Nós chegamos Sao nada Para os filmes Nós chegamos Legenda por Sônia Ruberti